Bem-vindos a mais um vídeo no canal, a Bárbara ali, ó. Ô, falta que faz no elevador, hein? Gente, fizemos a live shopping, né? Tantos, 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 tantos pedidos que a gente tá, assim, trabalhando o olho do hoje. A segunda-feira já começou daquele jeito. Vou gravar aqui pra vocês talqueando alguns pedidos do clube. E depois do site, acho que eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes. Mas vocês gostam, né, de vários vídeos? Nela? E aí, tá insano hoje. Gente, tá difícil, tá? Tá insano, né? Você tá se falando pedido de quem? Thaísa. Thaísa? É do clube? Não, do site, né? Tá, vou gravar aqui o pedido dela e depois vou descer pra gravar os pedidos do clube. Pedido da Thaísa. Essa BPX é brinde? Não, né? Não. Caneta BPX Lilás. Ô, canetinha bonitinha. Canetas Frosts, top 1 da semana passada dos itens mais vendidos. Caneta Ginza Fine ficou em décimo lugar dos itens mais vendidos. Apontadorzinho, lápis de cor. Esse kit neon sai muito também. Não sei como é que ele ainda não entrou no top 10. Não? Isso é que sai tanto. E na Live Shop, caneta Fine Liner da E-Pedler e porta-objetos da Valeu. A outra ali ouviu meus passos e deu uma andada, né? Eu tenho que comer almoço. Eu também. Eu também. Você vai pedir no iFood? Eu não sei. Vê, o que você vai pedir? Me fala. Que eu vou pedir também. Enquanto isso, na TV tá rolando Olimpíadas. Tá no intervalo. Mas o Brasil tá perdendo. Olha o dó. E aí, Giovana, como que está este clube? Tá gravando. Tá crescendo. Tá, menina. Vai chegando o fim de mês. O que vai acontecendo? Essas estantes vão enchendo. Ó. Agora a gente tem umas cestinhas brancas. Que são de algumas coisas internas nossas. Depois eu explico pra vocês. Ó, Giovana. O tanto de pedido. Ah, Giovana tá aqui no vôlei também, né? Ó, esse... Eu quero ver esse povo trabalhando. Televisão lá em cima. Não, tô trabalhando. iPad. Ó, o iPad, gente, tá naquele suporte, ó. Fica perfeito no suporte, tá? Da Max Criuda, valeu. Ai, pediu da Marina. Pediu da Marina. A reação de luz de boate é horrível, hein? Algumas estabilos. Brindezinho da BRW. Brinde em dobro. Não, brinde em dobro tá aqui. Calculadora. Mais estabilo. Aqui é tudo mais pedido, gente. Tudo mais pedido ainda pra ir pra aquelas estantezinhas. E tem mais lá em cima. Gente, eu tô indignada que o Brasil tá perdendo no vôlei. Indignada. Lucarelli! Gato. Cadê, Lucarelli? Eu vou te falar qual o problema. Mas quero saber do Douglas. Não colocaram o Douglas desde o início. Não colocaram o Douglas desde o início? Não. Ai, que ameaçoso. O Douglas é estrela. Indignada. Indignada. Boa. Luccarelli! O Douglas entrou. Ele simplesmente cortou. Bloqueou. Bloqueou. Um ponto, mas ele bloqueou e depois ele deu um corte. Muito bonito. Douglas é lindo. Ele é tudo. Se você ainda não é assinante do clube, hoje, exatamente agora, a gente acabou de conferir e ainda temos 30 vagas pro Clube Mega, que é o plano de R$179. Se você já é assinante, sua vaguinha está garantida. Fica tranquila. E esse mês a gente vai ter duas caixas. Essa aqui é uma caixa que a gente desenvolveu especialmente pra quem é do Clube Mega. Opa, deixa eu guardar aqui. E essa aqui é a caixinha dos assinantes do Clube de R$99,00, o plano inicial de entrada. A gente quis diferenciar as caixas pra uma organização interna. A gente fica assim mais fácil, sabe? Visualmente a gente sabe qual é cada caixa e fica mais fácil na hora de pegar e de enviar pro assinante. Olha quem veio aqui. Vai, ó, te colocar pra apresentar a pedida. Mostrei os pedidos. Esse é de quem? Esse aqui é da Sabrina Leite. Hum, o que ela ganhou? Ela comprou a minha preferida daqui. É? Deixa eu ver. Das novas, eu acho que essa aqui é a minha preferida. Ai, a vermelhona. Nossa. Esse vermelho é muito vivo. Deixa eu tentar dar um close aqui, ó. Aqui ela é brilhantezinha. Maravilhosa mesmo. Muito boa. Essa aqui é a caneta do poder. É a caneta do poder. Essa daí é botando o saquinho pra não arranhar. Ai, cadê? Tá ali. Só pra não arranhar. Show. E ela levou também. Ela ganhou. Ah, levou o brinde da CIS. O brinde do marca-texto. Da BRW. E aí os brindes em dobro. Levou o brinde em dobro, ó. Show de bola. Borrachinha da Hello. E uma reguinha da Minnie. Muito bom. Esse aqui é de quem? Da Patrícia. Ó. O que a Patrícia levou aqui? Vamos ver. Ó, levou as washtapes novas da Tilibra. Ai, elas são tão bonitinhas, né? Essa aqui de matinho com plantinha linda. De aços e de plantinhas. Levou um monte de fita decorativa. Da Tilibra. São lindas também. Isso. Mas o que? Levou caneta da Molim. Não pode faltar, né? Não pode faltar. Ninguém pode ficar sem. Acho que ficou em sexto lugar semana passada dos itens mais vendidos da papelaria. Sai muito, né? Muito. Levou. Nossa. Um de cada. Quase todos os Tilibrains aqui. Faltou só o pautado mesmo. Ah, não. Tem o pautado aqui, sim. Acho que só faltou o checklist, não? Não. Checklist tem... Faltou o pontilhado. Então pontado. Nossa, esse bloquinho aqui dá molhinho também. Maravilhoso. Várias cores. Tem 400 folhas nesse... Nossa, ele é bem... É um cubo, né? Na verdade, não é um bloquinho. Quase um cubo. É um cubo pela metade. Quase um cubo. É, levou também uma uniball. Não pode faltar. Brush da BRW, preta. Essa colinha que abre aqui pra eu mostrar por dentro. Eu tenho vontade de morder. Essa aqui é igual os marcateços em gel. É, dá vontade de encher a unha. Tudo bem. Esse aqui é só... A gente controla. Matheus. Patrícia. Matheus estragou sua cola. Mentira, não estragou. Não estragou, não estragou. Não estragou. Só porque a gente tava com vontade de destruir a cola. Não, a gente falou assim, vamos poupar. A quilométrica... A quilométrica. A gente mandou na Unibox passada e ela voltou e comprou mais. E poupem uns apontadores da Leu-Leu. E levou grande. Nossa, brinde porque comprou na Live Shop. Isso aí. Todo mundo que comprou na Live Shop, a gente colocou um lapizinho, uma borracha, algum brindezinho também. Levou um monte de coisa de atividade. Lembrando que o brinde em dobro são pras compras no site que dão brindes, tá? Esse aqui foi só um bônusinho de Live Shop. Que isso aí é da? Isso aqui é da Kaline. Da Kaline. Ó, levou mais duas. Agora é... Gente, não é possível que só eu que tenha vontade de morder a sacola. Abre aqui, segura aqui. Deixa eu segurar a bandejinha. Sem machucar a cola. Gente, olha esse gel. Eu tenho vontade de enfiar a unha dentro. Você também, Matheus. Giovana, não. Não, não posso. É, quem mais? Ó, levou o bloquinho Eagle. Ah, eu adoro esse... Sucesso da papelaria. É sucesso. Esse aqui é sucesso mesmo. Toda vez que a gente pede uma caixa enorme, assim... A caixa inner do site e acaba. E aí, é isso aí. É, esse bloquinho aqui também... Ele tava em quinto lugar, eu acho, do mais vendido. Mas já esgotou, já esgotou. O que eu mostrei no fim de semana. Ó. Fitinha decorativa. Não pode faltar. Energel. Retrate, esse aqui é 05. Levou duas DX. DX também top 10 da papelaria. Top 10. Um brindezinho que comprou na Live Shop. Isso aí. E esse lápis aqui, esse... Esse lápis é diferentão. Esse aqui é o que tem as cores mais... Outono, sei lá. Olha só que legal que é esse lápis. São quatro cores. Narel. Narel é... Tá com a gente desde a segunda ou da terceira caixinha do clube de assinatura. Que acho que ela falou na live. É, comprou. Fita holográfica da... Foxtape holográfica. Isso aí. E levou brinde da BRW. Brinde da BRW. Em gel, rosinha. Em gel não, de glitter. Em gel não. Esse aqui não é em gel não, esse aqui é o em glitter. É o de glitter. Isso. E... Camillion. Camillion. Tops. Não tem brindinho em dobro porque ainda não tinha comprado na época da promoção. E esse aqui é o da Ana Rita. A Ana Rita é super seguidora também. Ela vive mandando mensagens fofas para nós. Show. Vamos lá que ela tem um monte de coisa que tem. Lápis face. Lápis face da Minnie. Da Molim. Caneta branca da Molim. Não pode faltar também. Esse aqui, gente, só uma curiosidade. Esse aqui foi o item que a gente mais vendeu em unidade na história da papelaria. Isso aí. Marca texto com glitter. Várias cores. Ficou em segundo lugar dos itens mais vendidos da papelaria na semana passada. E desde dezembro ele não sai no top 10 dos itens mais vendidos. Borrachinhas da Molim. De lhama. Uma coisinha fofinha, né? Lápis de unicórnio. Fofo. É, vamos lá. Lápis de florzinha. Florzinha da Molim, fofo. Esse kitzinho. Acho que levou uma das últimas unidades. Uma das últimas unidades, né? Eu nem sabia que ainda tinha em estoque. Essa washi é tão fofa, né? Da Tilibra. Eu tenho uma. Sexta-feira a gente colocou uma meta pra papelaria pro final do ano que vem. Pra dezembro do ano que vem. E aí eu peguei essa washi. Tinha aqui a parte que tinha escrito Dreamer. Isso aí. Só isso. E coloquei lá. Porque se a gente fizer essa meta, vai todo mundo pra Disney, tá? A gente vai levar todo mundo aqui pra Disney. Com tudo pago. Meu pequeno cícero de granilite. Também, ó. Adesivos esgotados da Tilibra, mas já tá vindo mais. E um caderninho. Da Cartões. Da Cartões. Eu tenho que subir porque Bárbara chamou. E esse aqui é o pedido da Júlia. A Júlia tem. Nossa, gente. Essas estampas de animal aqui. Animal Skin da Molim. Tá saindo muito. O kitzinho com duas canetas entrou em sétimo lugar dos itens mais vendidos da papelaria semana passada. Tem os bloquinhos da Tilibra. Marca texta em gel da C. Super legal. Não mancha o verto. O conjunto todo de BPX. Tô devendo penteste. Fitinhas decorativas. O Brasil tá ganhando, mas tá perdendo. Já vai ganhar, gente. Tenho certeza. A Júlia já tinha feito essa compra aqui, que eu já tinha até gravado pra vocês. E agora fez mais comprinhas. Ó. Ganhamos os sete, gente. Vai rolar, hein. Vamos virar. Vai virar. Tenho certeza. Voltando. O pedido da Manuela. Com bloquinho. Gente, eu não consigo. Mas, ó. Bloquinho da Tilibra. Ficha da Tilibra pontilhada. Tem caneta Uniball Signo, Angelique Color, Hashi. Um monte de grafite, ó. Grafite de todos os tamanhos. Tem também Ink Joy amarela, Ink Joy azul. Marca texta de glitter e brinde em dobro. E essa caneta aqui eu acho tão linda. Coração de diamante da Molim Dourada. Esse aqui é o da Darlene. E foi muito engraçado, porque na Live Shop, quando eu fui anunciar, esse aqui já estava esgotado no site. Porque as pessoas entraram na aba Live Shop e já garantiram todo o nosso estoque disso aqui. Eu tenho que pedir mais. E aí tem as canetas básicas Geo Grip da Molim. Que está no nosso top 10 dos itens mais vendidos. Ai, essa wash é linda. Também estava na Live Shop, ó. Olha essas estampas. Que gracinha. De florzinha. Diagonal. Holográfica. Xadrez. Bandeirinhas e lisa azul. Adesivos financeiros. Brindezinho da Hello Kitty. Brindinho em dobro. E agora aqui, ó. Pentel Energel X. Na roxa. Pentel Energel azul. Planner da papelaria. Amei. Pedido lindo. Aqui é o pedido da Amanda com os brindezinhos aqui dela. Gente, este caderno criativo da Cícero. Muito lindo. Com detalhes em dourado. Todo no papel craft. E aí ela comprou também refil pontilhado branquinho. E refil planner. Eu amo isso, gente. Usar o planner no caderno criativo. Fica tudo. Almoço bom é almoço com olimpíadas. Isso aqui, ó. Todo mundo assistindo. Dá um oi. Tô tentando abrir um shoyu. Aí ela veio. Ela tava sendo junto comigo hoje, ó. A gente pediu. Dose dupla no iFood. Brasil ganhou o jogo contra a Argentina no vôlei. Então agora vou mostrar alguns pedidos pra vocês. Porque segue o jogo. Gente, olha o pedido da Maria Júlia. Ela comprou suporte para washtapes, organizador, um monte de caneta, um glaquinho, pontilhada de libra, dois estojos, um prata e um preto. Calma que tem mais coisa aqui. Aproveitou a live shop e comprou esse conjunto de 14. Colores da Ink Joy. Mais canetas. Ganhou de brinde de uma borracha. E é isso. Um pedido da Maria Júlia. Esse aqui é o pedido da Luz. Ela também garantiu o estojo dela de libra. Só que ela comprou esse aqui de cisne, lindíssimo. Comprei também um pedido de flair, borrachinha de cacto, fita decorativa. Claro que não poderia faltar a caneta animal skin. E esse pedido de quem? Você tá filmando? Esse é da Luísa. A Luísa comprou o quê? A Luísa comprou o kit de canetas da Jimmy Gel. Cores metálicas? Isso. Uma linda tesoura. Essa tesoura é maravilhosa. Inclusive eu já me contei com ela. Relatos. Eu me cortei, eu me cortei, assim... É porque é muito afiada. É muito afiada, de verdade. Comprou marcadores de páginas magnéticos. São ótimos pra usar no livro. Assim, não estraga a página. Esse aqui é lindo. E eles são lindos, né? Comprou também um refil. Eu acho que é o de planner. Vamos ver se é refil planner. Tá saindo muito. O pessoal tava esperando muito pra usar no caderno criativo. Que o caderno criativo é muito legal. Que você pode usar o miolo de planner. Ou o miolo pra você escrever. O pautado, o pontado, sem pauta. Além de ter umas estampas lindíssimas. Exato. Brindes. Brindes. Porque aqui nós damos brindes. E mais brindes. Essa caneta. Nossa, essa caneta é mala. A pontinha dela é 0.03. Ela é muito fininha. Pra fazer detalhes, é perfeita. Esse daqui é o pedido da Jaqueline. Ela comprou três carandais. Com duas canetas e uma lapiseira. As lapiseiras rosas e essa caneta aqui. Lindíssima essa composição de cor. Esse aqui é o pedido da Juliana Suárez. Olha o que ela comprou. Gente, para. Olha essa caneta. Perfeita. Que também ganhou de brinde. Calma, deixa eu fechar aqui como é muito difícil. Opa. Comprou também. Ganhou. Agora ela ganhou de brinde. Um lápis de corujinha e um corretivo da Cícero. Gente, olha isso daqui. O estonde do Cícero tá em todas. Já já eu crevou. Esse aqui é o pedido da Tarsila. Ela comprou o caderno criativo. Olem amarelo. Olha que linda essa estampa. Comprou. Logo de fichário branco. Pontilhado. Comprou o planner. Ui, caiu. O caderno. Caderno planner. Caderno A5 da Cícero. Esse aqui é lindo. Smile. Comprou as revistinhas do mar. Que esse aqui é profundo. Inclusive, eu sou apaixonada. Inclusive, só uma série deveria ganhar um. E também comprou canetinhas animal skin. Deu esses dois kits. Esse aqui é o pedido da Thais. Ela comprou um caderno criativo rosa pastel. Lindíssimo. Ou refil planner pra usar junto. Comprou duas carandaches na cor cinza. Achei super elegante isso. Uma caneta e uma lapiseira. Comprou também a caderneta para combinar. Com pedido. Gente, o pedido é perfeito. Comprou as camílias cor-de-rosa. Gente, eu já tô assustada de como esse pedido é perfeito. O organizador branco. Combina também. E esse bloco planner semanal em mármore. Que é a coisa mais chique que vocês vão ver hoje. Para. Olha essa caneta cinza. Lapiseira. Na verdade, essa lapiseira cinza. Com esse planner. Para. Ficou perfeita essa junção. Inclusive, merece uma foto. Esse pedido aqui com dois... Gente, isso foi já muito grande. Com dois estojos da Tilibra de Cisney. É da Thais. Ela também comprou duas borrachinhas de cacto. A verde azulada. Esse daqui. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual foi o seu pedido favorito. Qual vocês gostaram mais. Um beijo. E até o ano.